A alegria depois do desespero, moradores fizeram festa ao recuperar o caminhão que havia sido furtado. O veículo estava em um barracão e foi furtado por criminosos em Poço Fundo. Na época, os suspeitos taparam as câmeras com sacos plásticos, para dificultar a identificação. No vídeo, ainda dá para ver uma caminhonete chegando ao local e indo embora. Horas depois, o mesmo veículo retorna e dois homens descem. Eles vão em direção ao barracão. Segundo a polícia militar, os criminosos fizeram um buraco na parede para ter acesso ao local. O caminhão, carregado com 250 sacas de café, foi levado. O veículo e a carga não tinham seguro. Na ação, os criminosos ainda furtaram 60 quilos de café e arrombaram o cofre, mas não conseguiram pegar o dinheiro. As sacas ainda não foram recuperadas, mas o caminhão foi devolvido aos proprietários. Nesta época do ano, por conta da safra de café, diversos furtos vêm sendo registrados na região, na zona rural. No distrito de Cavacos, em Alterosa, dois panos usados na colheita do café teriam sido furtados por um homem, que já seria conhecido no meio policial, por praticar esses pequenos furtos. O bandido foi preso e o material apreendido. Outro crime foi registrado em uma propriedade de Três Pontas. Bandidos levaram cinco sacas de café que estavam neste galpão. O meu tratorista me chamou, tinha um café derramado ali, suspeito, ali atrás do secador. E eu, com ele, saímos procurando, vinha um rastro de café pingado, trilha fora ali no meio do café. Aí ficamos suspeitando. Depois eu chamei a Patrulha Rural. A Patrulha Rural da Polícia Militar, então, começou as averiguações e descobriu que um dos suspeitos seria um dos funcionários da fazenda. Quando estávamos aqui colhendo mais informações, chegou um funcionário da fazenda que relatou que havia visto o suspeito colocando um produto, o qual poderia ser café, em um carro de aplicativo. E foi, possivelmente, deslocado para a cidade de Três Pontas. Os militares foram até a empresa de serviços de transporte por aplicativos e encontrou a motorista que teria feito a corrida para o suspeito. A PM descobriu, então, onde as sacas estariam. E foi até a casa de um dos suspeitos, conseguindo, assim, recuperar as cinco sacas furtadas. Essas sacas estavam localizadas na casa de um parente do autor, onde já tinha feito contato com outros para revender esse produto. Porém, conseguimos chegar antes no local e recuperar o produto.